Sidney, Tainá, vocês vieram aqui para unir-se em casamento, por isso eu lhes pergunto diante de toda a igreja que está aqui reunida. É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui nesta noite para unirem-se no sacramento do matrimônio. Ele colocou-me deep, deep under so that he could work. E like the dawn, you broke the dark and my whole earth shook. Well, I was sleeping in the garden when I saw you. At last, at last Bones of my bones and flesh of my flesh at last You were the brightest shade of sunlight ever seen. And your skin was gilded with the gold of the richest king. And at the dawn, you broke the world inside of me. You were the brightest shade of sun when I saw you. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL